Olá, bom dia, meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo eu vou fazer uma adaptação para português de um outro vídeo do Gun Master Daniel King e este vídeo é sobre uma partida disputada entre Magnus Carlsen, campeão do mundo, e Li Chao. Isto foi disputado no Quatar, muito perto do dia de Natal de 2015. Nesta partida, bem como na partida anterior, da quarta sessão, Magnus Carlsen jogou com uma agressividade espantosa. Ele simplesmente atira com os peões para cima do rei adversário e nem sequer se tenta defender os ataques dos adversários, porque ele calcula com uma precisão incrível. Ele percebe que tem um ataque mais rápido que o ataque do seu adversário. E este jogo é precisamente sobre a capacidade de cálculo deste grande jogador que é o Magnus Carlsen. Então vamos começar pelo princípio. Portanto, o Magnus aqui abriu com D4, tivemos cavalo para F6, e depois de C4, a Chao Li, ou Li Chao, joga G6. E Magnus sabe que Li Chao quer jogar uma Grundfeld, então ele joga tipo um lance anti-Grundfeld, F3. Li Chao joga D5, de igual forma. A partida prossegue com C por D5, cavalo por D5, E4. E veja-se que o facto das brancas não terem jogado ainda cavalo para C3 não dá às negras a hipótese de trocar cavalos em C3. Então as negras prosseguem aqui com cavalo para B6. E segundo as análises de Daniel King, o que se passa aqui é que há mais peças em jogo desta forma. Os cavalos não foram trocados. E como as brancas têm uma ligeira vantagem espacial, o facto de haver mais peças em jogo dá um jogo confortável às brancas. Aqui Li Chao continua com bispo para G7, segue-se bispo para E3, ROC, dama para D2, cavalo para C6. As brancas fazem GRANDE ROC e Li Chao prossegue com F5, que é uma das linhas possíveis nesta posição. Aqui as brancas não querem trocar, porque iria abrir linhas para o bispo de C8. Então aqui as brancas jogam E5. Este lance tem dois lados da moeda. Um deles é o lado bom, fecha o bispo em G7, diminuindo a diagonal ao bispo em G7. O lado mau é que este lance cede parcialmente o controle da casa D5 para as pretas. E as pretas aparecem-se a jogar cavalo para B4 para tirar proveito disso, com a ideia, obviamente, de depois colocarem um dos cavalos em D5. Aqui as brancas prosseguem o desenvolvimento, cavalo para H3. E há uma partida jogada por Ivanchuk. Não estou a ver contra quem é que foi. Mas aqui Ivanchuk continuou com o bispo para E6. E depois, as brancas depois de expulsarem este cavalo aqui de B4, atacam o bispo em E6. As pretas defendem, troca-se. E aqui acontece-se que as brancas têm este lance aqui, bispo para C4. E as pretas, apesar de terem um cavalo supostamente muito forte em D5, na realidade o cavalo é inofensivo porque está pregado, não pode sair. Nesta posição, Shao Li não prosseguiu com bispo E6 e entrou por uma linha que é considerada uma novidade teórica. Dama para E8. Aqui Karsen jogou rei para B1. As negras responderam A5. E Karsen jogou bispo para E2. Repare-se que aqui tentar correr com o cavalo de B4, com o lance A3, não funciona. Porque as pretas podem, por isso simplesmente, deixar o cavalo onde está e jogar bispo para E6. E por isso Karsen não jogou A3. Nesta posição, jogou bispo para E2, unindo as suas torres. Aqui, Shao Li, ou Li Shao, eu não percebi bem como é que ele se chama, joga C6. Karsen continua com o lance calmo, torre C1, colocando a torre na coluna semi-aberta. E daqui as pretas jogam rei H8. E este lance talvez seja um pouco controverso. E nós depois vamos ver, no desenrolado da partida, que o rei em H8 não está muito bem. E aqui Karsen faz um lance estranhíssimo. Rei para A1. É muito estranho que ele coloque voluntariamente o rei na mesma coluna da torre adversária. Porém, este lance é genial. E já vamos perceber porque é que ele fez esta jogada. Aqui as pretas finalmente levam o bispo a E6. A resposta, óbvia. Cavalo para F4. Dama para F7. E aqui Karsen não perde tempo e começa a atacar o rei adversário. H4. Este lance aqui tem uma coisa interessante. Ele permite que o seu adversário tome o peão em A2. Contudo, aquele lance estranho que eu mencionei há pouco, em que as brancas meteram o rei no canto, faz com que esse lance não seja feito com cheque. Então agora aqui as pretas tomam em A2. Mas como não é com cheque, não atrasam o ataque branco. E o ataque branco continua imediatamente. H5. Aqui as pretas percebem que o rei em H8 não está bem. E jogam rei para G8. Vejam que, por exemplo, jogar G5 aqui, para evitar abrir a coluna, seria castigado com este duplo aqui. Cavalo para G6 cheque. E, obviamente, que as pretas aqui não podem tomar o cavalo. Por causa deste cheque a descoberto ganha a dama. Portanto, aqui jogar G5 está fora de questão. E Li Chao joga rei para G8. Carson abre a coluna. H por G6. E prossegue o ataque imediatamente, sem hesitar. G4. Este lance tem múltiplos propósitos. Aqui as pretas prosseguem com o bispo para B3. Trocar em G4 seria bastante mal, porque abre esta diagonal aqui para o bispo e para a dama branco, com ataque a G6. Portanto, Li Chao não vai por aí. E nesta posição, depois de G4, joga bispo para B3. E aqui Carson encontra outro lance fabuloso. Bispo para D1. E qual é um dos objetivos disto? É abrir esta linha aqui para a dama branca. Que, aliás, isto vai ao encontro da ideia do avanço de G4. É para permitir à dama entrar na coluna H. As pretas prosseguem com A4. Reparem que, depois de D1, dama H2 seria destrutivo. Portanto, nada de bispo por D1, mas sim A4. Carson joga dama para H2, de qualquer das formas. Aqui, estou de F para D8, para arjar um pouco o rei. Dama H7 check. Rei para F8. E nesta posição, Carson faz um lance verdadeiramente brilhante, de gênio. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo e olhassem para a posição. E tentem descobrir qual foi o lance das brancas nesta posição. Muito bem. Já pensaram? Se vocês encontraram este lance aqui, D5, parabéns. A ideia que está por trás disto é fabulosa. Então vamos ver. Reparem que todas estas peças pretas podem tomar o peão em D5. No entanto, qualquer uma delas seria desastrosa. Claro que dama por D5 perde a dama. Essa nem conta. Vamos ver o que é que acontecia, por exemplo, se as pretas tomassem aqui bispo por D5. Pura simplesmente bispo por B6 e as brancas ganham facilmente isto. E se as pretas tomarem com este cavalo? Agora já não há bispo por D6. A questão que está por trás do avanço deste peão é que agora qualquer peça que esteja aqui em D5 faz obstrução a este bispo. Este bispo agora já não controla a casa E6. Isto permite que as brancas joguem este lance aqui, E6. E as pretas estão metidas num grande sarilho. Por exemplo, se dama para F6, então, cavalo por G6 cheque, rei para E8, dama G8 cheque, bispo F8, torre H8 é mate imparável. Sendo assim, depois deste lance brilhante, D5, as pretas prosseguem com cavalo para C4. Garcene jogou cavalo por G6 cheque, o rei preto vai a E8 e agora E6. E as pretas ignoram o ataque sobre a dama e jogam A3. E, na realidade, isto parece mesmo assustador para as brancas, este ataque aqui. Todas estas peças pretas acercar o rei branco. Mas Carlsen calculou isto rigorosamente e ele sabe que o seu ataque é mais rápido do que o ataque do seu adversário. Então, primeiro que nada, ele toma em F7 com cheque. Seque-se rei para D7. E, neste momento, as brancas têm urgentemente que regressar com a sua dama ao centro. A dama branca está muito afastada do desenroar do jogo. E, não por isso, Garcene devolve aqui este cavalo. Cavalo E5, cheque. Apenas com o objetivo de trazer a dama mais rapidamente para o jogo. Bicho por E5. A dama toma a F5 com cheque. O rei vai a C7. E, nesta posição, o campeão do mundo simplesmente devolve a dama. Dama por E5, cheque. Destruindo, assim, a rede de mate que o seu adversário estava a preparar. O jogo continuou com o cavalo por E5. As pretas têm este bispo aqui no ar. Bispo por E3. E, neste momento, se limparmos a poeira causada pela destruição, vemos que as brancas têm uma peça a mais. E o ataque das pretas evaporou-se. Aqui, Li Chao ainda fez mais algumas jogadas. A por B2, cheque. Rei por B2. Cavalo de B para D3, cheque. Recuperando aqui uma qualidade. Rei por B1. Cavalo por C1. Torre por C1. Mas as brancas têm o par de bispos. E têm este peão fantástico aqui em F7. Que não pode ser capturado aqui. Se o cavalo toma em F7. Há este lance aqui, que deixa o cavalo preto atacado. E o rei preto está metido em problemas nesta posição. Portanto, aqui as pretas não tomaram o peão em F7. Jogam o rei para C8. Isto continua com D por C6. B por C6. E, depois de Carson jogar F4, as pretas abandonam. O cavalo não pode tomar o peão em G4. Por causa deste duplo aqui. Sem dúvida, um dos jogos mais espetaculares de Magnus Carson. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez. E até à próxima.